Salve pessoal! É o seguinte, eu fiz um vídeo falando sobre a taxa real, a taxa aparente, que também é a mesma coisa que a taxa nominal, a inflação, e fiz uma aplicação da fórmula. E aí surgiu uma dúvida de como que surgiu essa fórmula. Então o vídeo de hoje é justamente para a gente entender essa fórmula da taxa real. Então vamos lá, vamos ao vídeo de hoje. Bom, antes de falar sobre a taxa real ou a taxa aparente, bom, vale a pena lembrar o seguinte, taxa aparente é a mesma coisa que taxa nominal, ok? Vamos entender um pouquinho o que vem a ser a inflação, tá bom? Que daí você vai conseguir formar um juízo melhor sobre essa fórmula. Então vamos lá, primeiramente, inflação. Qual é a ideia da inflação? Então a inflação de uma forma assim, simplória, é um aumento generalizado dos preços dos bens e serviços que você pode utilizar, que a sociedade utiliza. Muito bem. Aí o que acontece? Tendo essa inflação e aumento desses preços desses bens, obviamente você perde o poder de compra. O teu dinheiro começa a ficar defasado. Então o que aconteceu? Eles criaram a tal da correção monetária. Então para que serve a correção monetária? Então ela serve para minimizar essa perda no poder de compra. Então criaram-se os índices, que são o tal dos indexadores de preços baseados em cestas básicas de consumo de bens e ou serviços. Esses indexadores, pessoal, antigamente tinha lá a IGP, que era o índice geral de preços. Aí tinha a TR, que seria a taxa de referência, TR diária, enfim, por aí vai afora. Mas enfim, continuando. Essas cestas básicas podem ser de alimentos, construção civil, família, salários, financiamentos, empréstimos, enfim. E normalmente quem calcula esses índices é o IBGE, a Fundação Getúlio Vargas e por aí afora, várias outras. São as duas mais conhecidas. Tá bom? Muito bem. Vamos entender então como que se calcula o tal do índice da inflação. Vejam, estou calculando a taxa de inflação, o índice da inflação. Como é que se faz isso? Então é o seguinte, ela é feita através de uma média global, das variações desses preços dentro de um conjunto de determinados bens, analisados pelas respectivas quantidades. Quem que faz isso? O IBGE, a Fundação Getúlio Vargas, através de coletas de dados, fazendo cálculos estatísticos, ok? Então eles fazem essa média das variações desse preço e as quantidades. Tá bom? Muito bem. O índice de inflação entre dois períodos é dado por essa seguinte expressão aqui, ó. IN, que seria esse indexador, né? Que é o índice da inflação, então indexador, entre dois períodos A e B, é dado por IPA divididos por IPB. Onde você tira o seguinte, o IPA seria o índice de preço no mês A e o IPB o índice desse preço no mês B. Como é que é feito isso, então? Novamente, através de coleta de dados, dados estatísticos, onde você faz essa análise entre os valores e as respectivas quantidades. Tá bom? Muito bem. Então você já sabe o que é o índice de inflação. Agora vamos entender a taxa de inflação. Como é que se calcula a taxa de inflação? A taxa de inflação pode ser calculada usando essa expressão, ó. Então, taxa I, taxa I, tem o índice I maiúsculo, que é a taxa de inflação, é dado pelo índice dessa inflação, né? Que é aquele índice de indexadores lá, né? Que eu te falei. Menos um. Então vamos lá. Esse aqui é a taxa de inflação e esse aqui é o índice de inflação. Tá. Bom, foi o seguinte, vou fazer um exemplo fictício pra você entender como é que funciona. Então, imagine que o índice de preços calculado lá pela Fundação Getúlio Vargas, enfim, no mês de outubro de 2017 foi de 85,7% e de junho de 2018 foi de 104,6%. Calcularam o índice dessa inflação e a taxa de inflação nesse período. Então vamos lá. Índice de inflação, usando aquela fórmula anterior, tá? É dado por IPA sobre IPB. Então é como se falasse assim, o índice de junho de 2018 e até outubro dele, melhor ainda, né? De outubro de 2017 até junho de 2018, né? Então é calculado por 104,6 dividido por 85,7. O que isso dá aproximadamente 1,22? Esse é o índice, ok? Vamos pra taxa agora. Taxa de inflação. Então a taxa de inflação, usando essa fórmula, vai ficar 1,22 menos 1, o que dá 0,22. Como normalmente a taxa a gente sempre representa de forma percentual, multiplica isso aqui por 100. Então isso aqui dá aproximadamente 22% do período foi a taxa de inflação, ok? Adiante. Vamos falar da taxa de desvalorização da moeda, que é o TDM, tá? Como funciona isso daí? É o seguinte, a inflação, de uma forma simplória falando, ela representa o aumento de preços. É isso que ela representa, de uma forma simplória, tá? E o que o TDM, que seria a taxa de desvalorização da moeda, representa? Representa a queda do seu poder de compra, ok? Como é que se calcula isso aí? Se usa essa expressão aqui, a taxa de desvalorização da moeda seria a taxa de inflação dividido por 1, mais essa taxa de inflação, tá? Então lá, vamos fazer um exemplo pra você entender. Então, imagine o seguinte, se em um determinado período a taxa de inflação for de 4%, tá bom? Qual a queda na capacidade de compra do seu dinheirinho, né? Então qual vai ser essa queda? Então, usando essa expressão, nós vamos ter o seguinte, 0,04, 4%, né? 4 divididos por 100, 0,04. Divididos por 1, mais 0,04. Então isso aqui vai dar essa expressão. Dividindo isso daqui, você encontra esse valor. Multiplicando por 100, né? Então você vai ter aproximadamente 3,8%. Então significa dizer o seguinte, que com a inflação de 4%, né? Você tá perdendo, né? O teu poder de compra diminuiu pra 3,8%. Não entendeu? Tá. Então faz o seguinte, imagine a seguinte situação. Um produto custa 100 reais, tá? Então hoje você consegue comprar esse produto por 100 reais. Porém, teve a inflação naquele mês lá de 4%. O seu poder de compra caiu pra 3,8. Tá? Que foi esse exemplo que eu fiz aqui. O que significa dizer isso na real? Significa dizer o seguinte, 100 menos 3,8 vezes esse 100, né? O que vai dar essa expressão, significando isso aqui por 100. 100 menos 3,8. 96,20. Conclusão. Aquele produto que custava 100 reais, que você conseguia comprar com 100 reais, lá no mês seguinte, com a inflação de 4%, o teu 100 reais que você tinha no bolso não tá mais valendo 100 reais. Ele tá valendo 96,20. Ou seja, você não consegue mais comprar aquele produto lá que tá valendo 100. Não consegue, porque caiu o teu poder de compra. Mais ou menos isso é a ideia. Entendeu a ideia? Então tá bom. Vamos adiante. Vamos falar agora a tal da taxa de juros, né? A aparente, que seria a nominal, e a real. Tá bom? Então vamos lá. Considerando então, mediante tudo que eu falei, que a inflação interfere nos cálculos financeiros, o montante aparente, o que significa esse montante aparente? Significa os juros mais a inflação. Então ele é aparente. Ele não é um valor real. Tá? De um capital em um período será dado. Então vamos lá. Estou usando aquela forma de montante lá, de juros simples. Então é capital que multiplica 1 mais IAP, que seria a taxa desses juros aparentes. Então vamos colocar nomes aí aos bois. C é o capital, IAP é a taxa de juros aparente. Tá? Ó. Que é a taxa de inflação e a taxa real. Tá? Por isso que eu acho que você é aparente. Taxa de inflação e a taxa real. Muito bem. Vamos separar a inflação da capitalização de juros. Só para você entender passo a passo o que está acontecendo. Então imagine a seguinte situação. Primeiro eu vou fazer a correção do capital pela taxa de inflação. Tá? Porque tem a taxa de inflação e tem a taxa real. Então o que eu primeiro vou pegar o capital e fazer pela taxa de inflação. Primeira parte. Estou separando. Tá? Então vai ficar assim. C linha. Porque eu estou corrigindo o capital. Então eu não vou chamar de C. Vou chamar de C linha. É uma correção daquele capital. É o seguinte. Eu tenho aqui o capital original, que é o C. Eu estou chamando de C linha a correção desse capital. Então que multiplica 1 mais a taxa de inflação. Ó. Ó. A fórmula. Tá? Muito bem. Agora a segunda parte. Capitalização do capital C linha. Pela taxa real. Agora sim. Agora eu vou pegar esse valor de C linha aqui desse capital. Esse novo capital. Né? Corrigido pela inflação. E vou aplicar a taxa real em cima dele. Tá legal? Estão fazendo por partes. Bom. Então vai ficar assim. Pela forma do montante. Seria C linha que multiplica 1 mais a taxa real agora. Mas peraí. Esse C linha não é a mesma coisa que C que multiplica 1 mais I, taxa de inflação? Então no lugar desse C linha eu vou tirar e vou colocar essa expressão nesse lugar aqui. Então fica assim a montagem. Ó lá. C que multiplica 1 mais I, a taxa de inflação aqui, né? Vezes 1 mais a taxa real. Ó lá. Só substituir o C linha por tudo isso. Dá na mesma. Tá? Como a minha intenção é chegar naquela fórmula da taxa real, Então eu não vou me preocupar aqui com o capital. Não importa o capital que você vai colocar aqui. O que importa, né? São essas duas taxas que eu vou trabalhar. Note que aqui eu tenho 1 mais a taxa de inflação e aqui vezes 1 mais a taxa real. Mas a taxa aparente, ó. Taxa de juros aparente. Não é a taxa de inflação e a taxa real, ó. Somados. Ela não é. Então eu posso tranquilamente daqui tirar a seguinte expressão. Então, a 1 mais a taxa de inflação multiplicado por 1 mais a taxa real tem que ser igual a 1 mais a taxa aparente. Porque a taxa aparente é juros mais a inflação. Tá bom? Bom, vamos separar a taxa real. Então veja. Esse primeiro parênteses está multiplicando. Se eu passar para o outro membro, ele passa fazendo a operação inversa, que é dividindo. Então vai ficar assim, ó. 1 mais a taxa real é igual a 1 mais a taxa aparente dividido por 1 mais a taxa de inflação. Tá? Ele estava multiplicando, passou dividindo. Esse 1 que está aqui somando com o IR, com a taxa real, se ele está somando, ele passa para lá subtraindo. Então fica assim, ó. Taxa real, 1 mais a taxa nominal, ou a taxa aparente, dividido por 1 mais a taxa de inflação, menos esse 1 que estava aqui, passou para cá. Ora, disso daqui, eu posso então voltar para aquela fórmula, daquele vídeo que eu fiz lá, que eu utilizei, tá? Que foi a dúvida. Então daqui eu posso tirar aqui, os juros reais, quer dizer, a taxa de juros reais, ó, taxa de juros reais, é igual a 1 mais os juros nominais, ou a taxa de juros nominais, ou juros aparentes. 1 mais a inflação, inflação, taxa de inflação, menos 1. Pronto. Cheguei naquela fórmula então do vídeo que foi feito. Bom, espero que com isso você tenha entendido, né, de onde surgiu essa fórmula. Beleza? Espero que tenha sido válida aí essa explicação. Um abraço para vocês, bons estudos. Tchau! 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 Tchau!